A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 3 versículos 13 a 19 Naquele tempo Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e for até ele Então Jesus designou doze para que ficassem com ele para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios Designou pois os doze, Simão a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João filhos de Zebedeu Aos quais deu o nome de Boanerdes, que quer dizer filhos do Trovão André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Cananeu e Judas Iscariotes Aquele que depois o traiu Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs O chamado é sempre um mistério Se olharmos com os olhos humanos Esta lista dos apóstolos de Jesus Tem de tudo Gente encrenqueiro, político, gente tímida, gente atirada, traidor Pedro que negou, Pedro que negou a Jesus Pessoas certamente com um temperamento muito danado Nosso Senhor chama Chama E a primeira lição para nós guardarmos hoje é que Nós todos Eles eram apóstolos, outros vieram a ser discípulos Eu sou bispo, o outro é padre, o outro é casado Daí por diante Mas todos Todos nós Somos vistos Somos encontrados Somos contemplados Nesta lista de pessoas Chamadas e amadas por nosso Senhor Todos nós Precisamos entrar nessa lista Todos nós queremos acolher Esse chamado de nosso Senhor Mas ele quer uma outra coisa Ele chama, consagra, envia Mas pede que cada pessoa Coloque à disposição do Senhor E da sua igreja Os dons que possui São Paulo dizia A respeito da própria vida Ai de mim se eu não evangelizar E dia 25 Depois de amanhã É dia da conversão de São Paulo Ele se fez um com todos Ele viajou Ele conversou Ele pregou Ele insistiu Entrou aqui Nessa lista depois, não é? Como o último Como ele mesmo dizia Como um abocutivo Se ele entrou na lista Por que você e eu não podemos entrar? Entre nessa lista Disponha-se a servir E anunciar o Evangelho Com a sua palavra E com o seu testemunho É palavra de vida eterna Como o primeiro Desse timpão Entrou aqui Legenda Adriana Zanotto